E tem dias que é exatamente isso que eu quero passar pro mundo, que eu estou me sentindo... Oi, eu sou a Guide e no vídeo de hoje eu vou falar de um dos temas que eu mais gosto de falar que é de combinação de cores. E além de gostar de falar muito de combinação de cores, eu gosto de falar de combinação de cores através do batom e através dos acessórios. Vamos juntar tudo isso para falar nesse vídeo. E a cor que eu escolhi pra falar hoje é esse batom rosa Mega Blaster do Boticário da linha da Intense. Eu vou deixar o link do batom aqui embaixo na descrição, caso você se interesse nessa cor e queira também usar. Uma coisa que é muito legal pra gente já começar falando aqui, quando falamos de cor, é que a cor pode ter intensidades super diferentes e também temperaturas diferentes. O mesmo rosa pode ter várias tonalidades diferentes e ele também pode se comportar de forma diferente em cada uma das peles. Ou se você acha que é impossível você usar um batom rosa, engana o seu. Há de existir um batom rosa que melhor combine com a sua pele. Quando eu reproduzo a mesma coisa que tem na minha pele na cor do batom, é que eu crio uma certa harmonia. Então se você tem uma pele um pouco mais opaca e um pouco mais amarelada, é assim que você vai procurar um batom rosa. Mais opaco e mais amarelado. Mas dá pra fazer um vídeo só sobre isso e o vídeo de hoje é sobre como combinar essa cor de batom. Vocês já viram aí que deu uma diferença do começo do vídeo pra agora. Eu tô usando uma blusinha básica branca. Coloquei um tchan de cor na boca. Já dá uma alegria pra qualquer look. Então quanto mais básico o look, mais fácil vai ser pra você combinar a cor do batom. Mas se você é alguém como eu que gosta de uma criatividade no look, mas não tanto assim, fala Gui, eu não gosto de usar uma roupa inteira colorida, mas eu adoro essa tua ideia de combinar o batom com a cor do brinco. Eu gosto de fazer isso pra deixar meu look um pouco mais divertido e criativo. Olha como mudou desde quando eu comecei o vídeo até agora. Só adicionando pontos de cor super fáceis e que qualquer pessoa consegue. Então é isso que eu quero ir mostrando pra vocês nesse vídeo. A gente pode ir colocando cores opostas, como eu fiz agora, pra complementar um look, sendo que ele mesmo, meu look, tá super básico. Mas as cores opostas estão no batom e no brinco. Como por exemplo, combinando com o look preto, o batom rosa vai trazer uma feminilidade para o seu look. Vai quebrar um pouco aquela coisa pesada que o preto pode trazer. Aqui no caso eu combinei com acessórios também que são bem básicos, que são prata e o meu preto tem uma transparência. Então o batom é o responsável por trazer essa coisa mais feminina pro meu look e dar uma suavizada nele. Pensa aqui se eu tivesse com batom vermelho, o quanto eu estaria mais sexy. Ou se eu tivesse com batom bem escuro, roxo, o quanto eu estaria mais dark. Então o batom pode trazer esse tom pra você colocar num look básico. Se você quer ser mais uma coisa, mais outra, você vai brincando com a cor pra conseguir o que você quer. E pensando nisso e fugindo do preto, é que eu quero trazer um pouquinho a ideia também da gente pensar em outras tonalidades que não sejam preto. Mas tem essa história de ter um fundo mais preto ou mais cinza. Que é o caso dessa blusa aqui. Ela é roxa, mas dá pra você ver como ela é o roxo mais escuro. O rosa tem esse mesmo poder. Fazer com que o look um pouco mais escuro fique um pouco mais alegre. Aqui também o que eu fiz? Eu repeti nesse caso, as tonalidades que eu tenho no brinco são as mesmas que eu tenho na blusa. Então aqui eu criei uma mesma unidade e o batom serve só pra trazer essa coisa mais divertida da cor mesmo. Então ele tem uma outra função na hora de combinar com uma blusa mais escura. Mas aqui ele também super combinaria se fosse um azul escuro ou até um verde escuro. E vocês sabem que eu acredito que todas as cores combinam entre si. Então se você pensa na tonalidade diferente da cor então, fica infinitas as possibilidades. A prova disso é essa combinação de laranja com rosa. Eu adoro o quanto combinar duas cores assim mais claras e mais intensas. Deixa um look mais criativo. Nesse caso aqui, pro meu look não ficar tão criativo e caricato, eu usei dois recursos. Um deles é que a minha blusinha é mais fechada e ela tem uma modelagem um pouco mais clássica. Eu deixei que a modelagem fosse clássica e que a brincadeira da moda fosse mesmo na combinação das cores. Outra coisa foi que eu coloquei um brinco também com uma cor mais sóbria. Eu adoro brincos de formatos geométricos porque eu acho que eles trazem uma modernidade. Mas esse look ia ficar super legal também se eu tivesse um brinco de pérolas, por exemplo. Porque ia ser duas peças clássicas, a modelagem da minha blusa, o brinco e daí a diversão do look ia estar só por conta do batom. Olha como quando a gente pensa nessa lógica, vai ficando mais fácil a gente trazer o batom como um acessório e aprender como combinar ele. E diz se você já tá gostando dessa ideia, vai deixando seu like aqui no vídeo e prepara pra compartilhar esse vídeo com um monte de gente. Que ainda tem uma última dica final, que é uma das que eu mais amo. Eu também quero que você aproveite essa oportunidade e comenta aqui embaixo qual outra cor de batom você quer que eu faça combinações. Assim a gente vai entendendo melhor como que os batons funcionam e vão trazendo eles pra nossa vida. Porque é muito mais fácil a gente se sentir linda e maravilhosa brincando com batom, gente. Vamos a isso a nosso favor. E outra forma que eu adoro muito de usar é combinar a cor da blusa com a cor do batom. Não precisa ser necessariamente exatamente da mesma cor, mas só essa brincadeira de sobreposição de tons já faz toda a diferença. Aqui no caso o que eu fiz? Também coloquei um brinco que é um pouco menor, mas ele é super criativo e também tem tons de rosa. Então fica essa nuance e fica tudo combinando. Harmônico e divertido, porque a cor sempre traz uma diversão no look. Mas pra não ficar aquela história de divertida demais, porque eu adoro trazer uma pitada de elegância pro meu look, eu tô usando uma camisa rosa. Então o fato de eu ter, de novo, essa história da modelagem um pouco mais séria, me permite brincar com as cores de diversas formas. Então se você tava na dúvida até agora de como é que você podia entender como incluir cores, manter seu look elegante e brincar com as cores de batom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com muitas possibilidades. E eu espero que você entenda também que a moda não tem regras. E que na verdade você pode fazer a composição que você quiser. Cada composição vai passar uma mensagem diferente ou você vai se sentir diferente. E eu quero sempre que você preste atenção primeiro em você. Eu, por exemplo, quando olho essa combinação, me sinto divertida, alegre e feliz. E tem dias que é exatamente isso que eu quero passar pro mundo. Que eu estou me sentindo divertida, alegre e feliz. Então não se prenda à regra, tente as possibilidades. E quem sabe pegue alguma das dicas que eu passei aqui e já sai praticando. Porque no fundo você só vai aprender quando praticar. E eu quero muito que as minhas dicas te ajudem nisso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você saiu inspirada, deixa seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!